Vitamina D. Como melhorar seus níveis de vitamina D sem suplemento de forma natural. Nove formas cientificamente comprovadas por Harlatt. Então, fica aí e vamos aprender melhor sobre aumentar seus níveis de vitamina D para proteger doenças crônicas simples, natural, barato, gratuito, em casa. O primeiro fator que aumenta seus níveis de vitamina D é latitude. Sabe o que é latitude? Você se lembra das aulas de geografia quando pequeno? Quanto mais longe dos trópicos, maior a latitude. Então, se você estiver lá pelo Polo Norte ou no Canadá, você pode pegar a mesma quantidade de sol, mas vai ter menor nível de vitamina D, é cientificamente comprovado. Não sei se você sabe, mas negros nos Estados Unidos que viviam nas partes superiores dos Estados Unidos sofreram mais de Covid durante a pandemia. Sim, eu, por exemplo, já sou moreno, então eu tenho maior nível de melanina na pele. Então, eu preciso de mais sol do que uma pessoa que é branca. Uma pessoa que é bem mais morena que eu, ou mais negra, precisa ainda de mais sol. Então, isso é um fator muito importante a gente considerar, pessoal. Então, a latitude de onde você vive, devido ao ângulo do sol, que ele bate na Terra, bate no local onde você está, quanto mais alto é, reduz a exposição solar. Então, relembrando também que em altas altitudes, temos dias mais curtos, ou seja, menos tempo de sol, e as pessoas tendem a usar mais roupas. E isso também é um fator que reduz a exposição ao sol e, portanto, vitamina D. Segundo fator, poluição do ar aonde você vive. Sim, partículas de carbono de combustível fóssil queimado no local onde você vive, reduz a absorção dos raios UVB. Terceiro fator, seu uso de protetor solar pode estar reduzindo seus níveis de vitamina D. O protetor solar previne a queimadura por bronzeamento por raios UVB, portanto, vai reduzir sua absorção de vitamina D também. Tirando o fato que é um petroquímico sintético, que causa destruição dos corais recifes através do mundo, que são importantíssimos para a vida marítima e até mesmo para a nossa vida. Se você não viu o vídeo sobre protetor solar e câncer, sugiro você clicar nos cards e na descrição e ver quanto protetor solar pode causar até prejuízo no seu sistema reprodutor. Quarto fator, a cor da sua pele. Muita gente não sabe, mas é quanto mais melanina na pele, mais exposição à vitamina D você precisa para ter bons níveis. Então, pessoas negras nos Estados Unidos que vivem em uma maior latitude, ou seja, mais próximo lá de New York, Washington, por exemplo, que é lá no final quase no Canadá, tinham maiores incidências de covid durante a pandemia. Sim, redução dos níveis de vitamina D aumenta a incidência de todo tipo de doença crônica e até mesmo doenças infectocontagiosas. Então, é importantíssimo manter bons níveis de vitamina D para a saúde como um todo. Vitamina D, como eu mostrei no último vídeo aqui no canal sobre frutose e vitamina D, como a frutose pode reduzir a absorção de vitamina D, os bons níveis de vitamina D. A vitamina D regula até mesmo mais de 900 genes, então ela é muito importante para várias funções biológicas do nosso organismo e prevenir doenças crônicas como diabetes, doença cardiovascular, cânceres e por aí vai. Então, é muito importante manter seus bons níveis de vitamina D altos e, se você tiver a pele mais escura, você precisa de mais tempo se expondo ao sol, sim. Ainda mais quanto mais alta a latitude, né? Quer aprender o alimento de origem vegetal que pode aumentar seus níveis de vitamina D? Então, aqui no nosso novo livro de receitas, Delícias da Natureza, são só receitas com alimentos ricos e anti-inflamatórios, então isso vai melhorar seus níveis de vitamina D, rosa da dieta, e até mesmo tem receitas com cogumelos. Se a gente expõe os cogumelos ao sol antes de comê-los, a gente aumenta nossos níveis de vitamina D. Então, se você quer me ajudar como dicionista clínico, tem nossos nove livros já publicados, indo para o décimo agora de diabetes, meus seis cursos online, nossos retiros presenciais, sempre janeiro e julho, sete dias detox aqui comigo, e eu atendo online e presencial para te ajudar a melhorar sua qualidade de vida e saúde e longevidade. Quinto fator, a temperatura da sua pele. Então, sim, se você está correndo no sol, sua pele vai esquentar e você vai absorver mais ainda a vitamina D. Ou até mesmo só de o dia estar quente, você absorve mais vitamina D do que num dia frio com uma boa exposição ao sol. Seu peso influencia nos seus níveis de vitamina D, sabia dessa? Sim, a obesidade prejudica os níveis de vitamina D, porque o tecido adiposo literalmente suga a vitamina D. Ou seja, ser obeso é relacionado a baixos níveis de vitamina D e até mesmo o sobrepeso pode prejudicar a biodisponibilidade, ou seja, a disponibilidade da vitamina D ser usada dentro de nós. Sétimo fator, sua idade. Comparado a pessoas jovens, pessoas idosas têm maior incidência de deficiência de vitamina D, ou seja, porque elas têm menor quantidade das substâncias na pele que converte os raios do sol no precursor da vitamina D. E existe evidência experimental que pessoas idosas têm menor capacidade também de biosintetizar a vitamina D comparado a pessoas jovens. Oitavo fator, a saúde do seu intestino. Parece que todo mundo hoje em dia fala de disbiose, mas as pessoas não conseguem compreender o quão importante é a saúde intestinal da nossa microbiota, seja oral, seja a intestinal. Tem vídeo aqui sobre microbiota, vários até, e é o mais decente que eu falo sobre a microbiota oral e câncer, tá? Então assiste todos os vídeos que estão na descrição e aqui nos cards. Mas, se você não assistir, você vai estar perdendo informações vitais para a sua saúde, sua qualidade de vida, sua longevidade. Quer trocar a sua saúde de forma gratuita por não ter saúde e ter que gastar com isso? Então corre para assistir. E lembre-se, a saúde intestinal pode auxiliar ou prejudicar a absorção da vitamina D tomada como suplemento ou através de alimentos. Então é muito importante o consumo de fibras para manter o que a gente chama de eubiose. Não viu o show up sobre a microbiota, as fibras e a saúde do intestino? Clica aqui embaixo. Nono fator, a saúde do seu fígado e seus rins influenciam nos níveis de vitamina D. Sim, muita gente não sabe, mas doenças hepáticas, doenças do fígado, podem reduzir a absorção de vitamina D, porque o fígado já não produz mais normalmente a bile. E em doença renal terminal, os níveis de vitamina D no sangue são quase indetectáveis, porque a doença renal reduz a biodisponibilidade da vitamina D e vai diminuindo à medida que a doença vai progredindo. E na doença hepática, não só isso acontece, mas também como o metabolismo da vitamina D é prejudicado. Então, começa comentando aqui embaixo, deixa eu saber. Você já teve deficiência de vitamina D? Você sabe o quão importante é a exposição ao sol? Você pega sol direito? Não deixa de comentar, doutor fruta, doutor saúde, doutor vitamina D, o que for, mas eu me mantenho sempre com a pele corada, porque eu sei da importância do astro sol. Relembrando a frase que eu já falei em outros vídeos de vitamina D aqui no canal e que eu botei no meu livro Dieta Anticâncer, sol é remediorum maximi. O sol é o remédio máximo, como os gregos antigos falavam. E eu continuo citando que, onde não tem vida, não tem sol. Onde tem mais vida no planeta, ou seja, nos trópicos, é onde tem mais vitamina D. Onde tem mais luz do sol e, portanto, bons níveis de vitamina D. E você, já tomou seu sol hoje? Comenta aqui embaixo. Então, gostou do vídeo? Não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo desse like, se inscrever no canal, apertar o sininho. E, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo desse like, se inscrever no canal, apertar o sininho. Comenta aí, doutor fruta, doutor saúde, se você está deficiente de vitamina D, se você gostou das dicas, se você já teve deficiência, se você suplementa, deixa seus comentários aqui embaixo, deixa eu saber o que você acha, o que você está passando. E, não se esquece de apertar nesses vídeos para saber mais.